Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao Gosa TV. Hoje temos aqui conosco professor, presidente, diretor, não sei, mas todos os mambos, Eliseu Chipaco. Viva! Senhoras e senhores! Pode ser, podemos começar com o presidente, né? Eu gosto de presidente, eu quero ser presidente. É, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. É presidente do Instituto Superior Politécnico Só Nascente. Pois. É, eleito ou nomeado? Nomeado. Nomeado. Isso já é um problema ou não? Ou é um falso problema? É um falso problema. Nas instituições privadas, o Instituto Superior Politécnico Só Nascente é uma instituição privada. Ok. E a nomeação é feita pelos promotores, né? Os donos, nesse caso. Mas há uma sugestão, há uma proposta do Conselho Científico. Ok. É, científico, pessoas que percebem mesmo, né? É, o Conselho Científico propõe aos promotores e esse depois de uma assembleia, não é? Decidem quem é a pessoa. Quem é a pessoa. Boa, boa. Eu tive, eu tive com algum acesso à universidade, ao instituto e eu percebi que uma das coisas que implementou, não sei se já está em vigor, é a universidade de Cacimbo. Pelo que eu percebi, é, portanto, é um programa que acontece no mês de agosto e que serve para as pessoas, ou os alunos que vão começar no ano seguinte, começarem já a ter acesso ou a estarem familiarizados com o ambiente universitário? É, é. A universidade de Cacimbo é muito na lógica a universidade de verão, né? Para nós, Cacimbo, e sendo o Ambo uma cidade fria, faz todo sentido. E serve para iniciar ou para familiarizar os estudantes que vêm do secundário, com o ensino universitário, incidindo sobre aquelas matérias onde entendemos que há mais dificuldade, seja no secundário, no superior, mas não fica fechado aos alunos que estão já na universidade e que querem refrescar algum conhecimento. E olha que, já implementamos no ano passado, 2022, foi uma boa experiência, tivemos 700 pessoas a frequentarem os cursos. A frequentarem a Unicef Cacimbo. É, depois o problema foi passar os certificados, nós fizemos aquilo de forma gratuita. Ok, depois as pessoas precisavam. Emetir 700 certificados foi o lema. Entregámos um bocadinho mais tarde, com dois meses de atraso. Ok. Mas é algo que as pessoas, os que participaram, receberam muito bem. Pediram agora para essa pausa intersemestral, mas não é possível, senão perdem o conceito. Mas vamos fazer de novo agora, em agosto de 2023. Nice. Professor, também é professor, não é? Sim, sim, sou. A educação é a sua prioridade. É. Daquilo que eu tive acesso à educação desde sempre. Pois. Nota-se, inclusive, pelo seu trajeto. Qual é a sensação de acordar todos os dias e saber que a educação é a sua prioridade, mas não é a prioridade do governo? E se eu estou errado, e afinal a educação é a prioridade do governo, pode-nos provar com dados concretos? Isso é... Há que... É como uma faca de dois gumes. Ok. Há, de facto, um investimento, se olhamos para o percurso, há um investimento na massificação. Massificação. Da educação e tudo mais no país. Temos cada vez mais pessoas no sistema de ensino, mas o sentimento é agridoce porque, ok, os números estão lá, tens mais pessoas, mas a qualidade... Diminui. Diminui. E quando o discurso, as pessoas que deviam falar sobre a educação não são as que vivem, discutem, escrevem sobre a educação, fica mais complicado. O nosso problema é esse. A educação não só o nosso, sempre foi um... foi algo que os políticos procuram controlar. Ok. Isso não é discutível. Ok. E aqui é onde começa o problema porque tu tens um sistema de educação, um sistema de ensino, que olha muito para números. Números, resultados. Para resultados. E depois, a nível da qualidade, tu tens muito pouco investimento. E o exemplo disso é a forma como nós contabilizamos o investimento em educação, contabilizamos em salas de aulas. Não contabilizamos em escolas, em salas de aulas. Agora temos mais x salas de aulas. O governo investiu em mais y salas de aulas. Aí começa logo o problema porque o Marver também é sala de aula. Então o sentimento é agridoce. É. Aumentou o número, muito mais gente estudou. Há muito mais gente com acesso às aulas. Nós somos exemplos disso, não é? Os nossos pais não conseguiram ter a formação que tivemos. Nas nossas famílias temos muito mais gente... Que foi estudar fora. Que foi estudar fora. Algumas estudaram cá também, não é? Algumas estudaram cá. Mas quando olhas para a qualidade, para o produto... Final. Final. Aí sim, começa o grande problema. E nós que estamos no ensino superior sentimos isso, não é? A base. A base. Porque os alunos que chegam não têm base, não é? Os pais vão. Passam do primeiro ciclo, segundo, secundário. Depois todas param no superior. Como é que você no superior resolve os problemas... Exatamente, de base. De base. Eu tenho essa questão, mas ela está mais lá à frente. Mas agora que falamos disso, eu acho que é interessante tentar perceber o seguinte. Nesse sentido, e porque de facto a nossa educação é muito precária. É possível que nós tenhamos deputados na Assembleia que não saibam, ou mal saibam, ler ou escrever? Porquê? Antes de responder, antes de responder, vou-te dar um espaço, calma. Porquê que eu pergunto isso? Porque se eles são os nossos representantes, e nós somos burros, o que é que eles são? Ah, Tiago. Ah, viste, 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 safé agora, safé. Mas é possível, é concebível, é de certeza. Mas é possível haver deputados, dirigentes, pessoas que definam e que influenciam o nosso dia a dia com problemas de bases de leitura e de escrita? Com problemas é, mas que não saibam ler e escrever duvido muito. Eu acho que não chegam, não chegam. O problema acaba sendo na interpretação. É, é. Mas também, a forma como é a nossa Assembleia, os deputados depois têm a seu dispor uma equipa, tem aí... Então, e essa equipa, vamos assumir que essa equipa que é a equipa dos representantes. Nós somos os representados. Entre nós, entre os representados e os representantes, pelo visto, tem uns mexeiros. Tem essa equipa, né? Essa equipa já sabe ler e interpretar como... são as pessoas que fazem os trabalhos preparatórios, né? Pois, são especialistas, normalmente, né? Esse é que estudaram mesmo. Sim, o deputado tem a sua dispor, normalmente, especialistas, pessoas formadas em Direito ou áreas afim, que o assessoram e dão todo o apoio necessário. E essas pessoas, normalmente, andam com ele dentro do seu círculo eleitoral. Aham. É comum vermos políticos a estudarem. É comum vermos políticos a lecionarem. Sim. Mas também é comum vermos políticos a estudarem. Aqui também acontece muito. Há quanto tempo é que dá aulas? Já agora, 12. Há 12 anos. Há 12 anos. É comum ter na sua sala pessoas... Sim, políticos. Nós, no Sol Nascente, agora, para essas eleições, foram adeptados quatro nossos ex-alunos. Oh! Dois graduaram em dezembro. Ok. Dois. Tanto pela UNITA como pelo EMBELA. Oh! Maravilha. Então, se calhar, a solução está no AMBO, no Sol Nascente. Eventualmente, sim. Eu acho que nós fomos a única instituição... Com todo o risco, não é? Do que vai aqui dizer, mas, eventualmente, fomos das poucas instituições que, para essa legislatura, tem quatro deputados que passaram pelo Sol Nascente. Nós temos quatro. Três pela UNITA, um pelo EMBELA. Ok. Alguns deles fizeram ciência política, direito... Ok. E a UNITA sempre a apostar na educação, não é? Até chegar lá, vamos ver. E, já que continuamos nisso, quanto custa o salário anual de todos os professores do Sol Nascente? Por que é que eu pergunto isso? Ah, 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 ah. Isso porque 200 mil dólares custa um carro de um conselheiro. Por curiosidade, sim. Para eu perceber o quão é, ou o quão não é prioritário a educação no país. Eu gostaria de saber, quanto é que custa anualmente os salários dos professores? Ou se não souber do conjunto, pelo menos em média. Em média, se é que eu olhava mais para o ensino superior, um professor anualmente, um professor de ensino superior, ganha em média uns 12... Se tivermos com média 500 mil cuasas, por exemplo, não é? Sim. Não chega a... Três, quatro milhões de cuasas. Quatro milhões. Com risco, cinco milhões de cuasas, não é? Mas quatro milhões já ficava. Mas eu acho que o problema não é o salário do professor, Tiago. O problema é... As estradas, né? Não estão preparadas. Sim, mas para o ensino superior é o pouco investimento que há nesse subsistema. Ok. Que demanda muito mais investimento, seja de infraestrutura e material... Investigação. E até de investigação. Com o valor daquele carro, eu consigo ter uma boa biblioteca. Resolveria, então, contar pelo número de carros, se for o caso, e quantas bibliotecas nós teríamos no país. Presidente, tem aqui um conselheiro que vai pegar um carro, vai vender, vai assumir uma biblioteca. Pois. Normal, né? Com 200 mil dólares eu tenho uma boa biblioteca. Uma boa biblioteca. Sim. Eu acho que em Luanda... Conheces as bibliotecas em Luanda? Eu sei que tu conheces porque tu és meio nerd. Tu és marrão, gostas de ler. Se não conhece é porque não há. Como é que é? Em Luanda há boas bibliotecas. Eu sei que há uma, não sei se é no governo provincial, eu sei que há, aparentemente há uma, ou uma que é mesmo tipo uma boa biblioteca. Mas não é a biblioteca municipal, não é uma... Sim. Não é, agora, não há uma referência de biblioteca? Temos a biblioteca nacional, né? Temos a biblioteca nacional. É nacional, ok. Temos a nacional, acho que essa, o arquivo nacional também, Camama, né? Acho que no Camama temos o arquivo nacional. Mas a questão é, quem sai daqui da Mutama é para o Camama, né? Quem é que vai sair daqui para ir para ir para ir? É, é. E quantas bibliotecas municipais, se tu vais para a administração municipal, quantas bibliotecas que há, para não falar das escolas. Exatamente. E, para piorar, eventualmente, para ir para uma instituição de ensino e encontrar um espaço menor que este. E a biblioteca, né? Com uma biblioteca. Nós, felizmente, investimos, com custos próprios, e temos uma biblioteca com um bom acervo. Nós temos mais de 7 mil obras na nossa, na nossa biblioteca. E a biblioteca de solo nascente, como é o caso para muitas, não é o nosso, não é restrita aos estudantes de solo nascente. É aberta. É aberta. E muitos dos estudantes das outras instituições de ensino superior frequentam a nossa biblioteca. Tanto é que nós estamos a cogitar ter a biblioteca aberta, né, aos domingos e ir até às 22, às 23, porque até às 20, normalmente a gente fecha, mas estamos a pensar nisso porque há cada vez mais pessoas a gente... Porque os livros são, cara, tu sabes, estamos em um país onde o livro paga imposto. Exato. Os outros países aqui na região, os livros estão isentos... De imposto. De imposto. De imposto, então, a visão, o olhar que se tem... Tu achas que os carros de 200 mil dólares vão pagar imposto. Então, calma, dera só lá. Deixa, deixa, deixa... Tu disseste um bocado e eu fiquei com isso na cabeça. Que é possível que haja instituições académicas que tenham salas que são bibliotecas. Pois. Isso espanta-me, porque se é uma instituição, a instituição tem que ter história, conhecimento, informação. Como é que uma instituição, o conhecimento é assim? Faz-me um bocado de confusão, percebes? Não... Então, pronto. Senhor Presidente, 200 mil dólares dava para uma biblioteca. Não há ambos. E acredito ou não, se tiver chover, as pessoas vão aceder à biblioteca na mesma. Pois. É, vai, incrível. Mas o âmbito tem duas bibliotecas. Há uma que é da igreja, tem a provincial, que são... Sim, mas nós também já falamos, o Savimi fez um bom trabalho lá. Ah, não? Não era para dizer? Ah, pronto. Então, depois disso tudo, a pergunta que se põe é, de que forma é que tu consegues motivar um jovem a estudar nessas condições? Quando tu, o que tu vês, e há bocado falávamos disso, que é o resultado, as pessoas veem o resultado. Isso quer dizer que mais facilmente eu vou querer pagar o professor ao drabar na prova para ter o resultado, não o conhecimento, não o processo. Então, de que forma, como é que eu vou, uma vez que não é prioridade, uma vez que a maior parte das pessoas, os marrões desse país, não são tidos nem achados. Aliás, as pessoas que sabem, fingem que não sabem. Se dão mesmo de burras. Como é que, que tipo de motivo, é verdade, é verdade, o país está assim. Se há menos de 10 anos estávamos a aprender porque estavam a ler. Portanto, esse é o país, vão mesmo, é isso. Como é que tu motivas um jovem a estudar, a investigar, quando há 2 ou 3 anos estavam a acabar com os laboratórios de investigação? Como é que é possível, tu estás a lutar contra o tempo? É que tem uma coisa curiosa, pelo menos o que eu vejo, e vou falar da instituição que dirijo, há muito mais interesse, é claro que nem todos, os alunos de 18, 19 anos, esses que entram agora para a universidade, em estudar, em ter acesso à informação, ao conhecimento, pessoas de 24, 25. Tanto é que são os alunos que, quando o professor não vai ao encontro do que eles esperam, nós já tivemos casos de professores que fizeram provas muito fáceis e os alunos reclamaram, tivemos que anular as provas. Não só na gente. Não só na gente. E como é que se faz isso? Colocando à disposição do aluno... Mais conhecimento. Mais conhecimento e também metodologias ativas e que associam, estamos a falar, não sei se nós aqui podemos falar de geração Z, desses nativos digitais, mas há um interesse, porque essa geração, parece que não, não lê pouco, não lê pouco, está nas mídias... Não lê o convencional, mas lê, está constantemente com acesso. Sim, e o uso de metodologias ativas e também o facto de nós termos, nós temos, por exemplo, no Sol Nascente, professores que estão aqui em Luana. Isso atrai os alunos, quando ele vai ter aulas com um professor bem referenciado, temos professores em Portugal e no Brasil, usando as novas tecnologias, nós temos uma sala de multimédia, os professores, onde quer que estejam, dão as suas aulas. Nós temos professores na Itália também. Eu recordo-me, na altura da faculdade, que às vezes tinha um professor que saía de outra cidade e vinha para aqui e isso era a referência, porque ele é bom ali, então... Pois, pois. Então, já, estou a perceber. E isso atrai os alunos, ele consegue dizer, olha, o professor X também é o meu professor e esse diferencial de A... Eu, ativo de curiosidade, nunca interessa, porque nunca interessa a ninguém, mas quando eu estava a fazer a faculdade, o meu professor era, na altura, o presidente da ERC, que era a entidade reguladora da comunicação social, em Portugal, e ele era muito mau. E eu reprovei, tipo, duas vezes nessa cadeira, só fiz lá no último ano, mas ele era, tipo, muito mau. Direito internacional público e, portanto, ele só explicava a vida dele e depois dizia, resolvam. Fui a Moçambique, tinha lá uma garina da Etiópia, resolvam. Vamos assim, marados, né? Eu tinha uma taxa muito alta, muito alta de reprovação nessa cadeira. Anos depois, eu acabei, anos depois, que é recentemente, ele ficou ministro da defesa, em Portugal. Portugal, ok. E meses depois, ou um ano depois, deu o estrilho com as armas de barranco. Então, tipo, eu fiquei, pô, o meu professor, que me fez fatigar, também lhe fatigava da puta, tá? Já, mas é a referência, é a referência, não era só para contextualizar. De facto, eu acho que é importante e acho que devíamos repensar quando a Aline voltara a dizer que os angolanos têm falta de referência, porque nós precisamos de mais referências, pelo menos. Sim, precisamos. E hoje, com as condições, com todo o avanço que a gente tem, nós conseguimos trazer para onde quer que seja, temos no âmbito, podíamos levar para o Pano Cubango ou para o Moxico, referências nacional e internacional, recorrendo às tecnologias com esse investimento. Porquê? Porque estamos aqui a falar de educação, estamos a olhar para a sala de aulas, livros, mas estamos a ser o mais importante, capital humano. Exatamente. Professores diferenciados, né? Porque, ok, vamos investir mais, vamos ter mais doutores, mas tudo de repente queres ter doutores a dar aulas e o salário não é tão apresivo. Exatamente, não me compensa, vou ter que ser conselheiro do presidente. Pois, então, é mentira, lá nem tem salário, lá nem tem só 200, não tem salário. Mas um Land Cruiser. Em dois anos, um Land Cruiser, faça as contas, estás a ver também, não é assim, não compensa. Então, um mandato, um mandato, um carro, como é então? Então, tu tens isso e isso é um sinal para os alunos. Ok, ok. É um sinal para os alunos, por quê? Porque, vejamos, nós temos nessa altura, a maior entidade de empregador é o Estado. E quando o Estado sinaliza concursos públicos numa determinada área, o grupo de estudantes à procura da oferta formativa migra para aquela área. Nessa altura é a área de saúde, por exemplo. Ainda bem que foste aqui, isso não é um perigo, porque nós podemos estar a ter um doutor que ele só queria ser piloto. Pois. Ainda bem, mas olha, está vendo a pessoa que estudou? Percebe o seguinte, imagina que nós somos ricos. Porra, imagina, imagina só, não custa, não é? Imagina que nós somos ricos. Mas estou a falar ricos, tipo, para as pessoas entenderem, lá em casa hoje em dia nós temos uma empresa de tech e fazemos, tipo, 5 milhões de dólares ao ano limpos. Pagam imposto, limpos. Ninguém nos chama de marimbondo, está tudo em dia. Pois. Nem trabalhamos com o Estado. Para quê? E de repente, tu queres comprar um carro. E vais ao representante. Normalmente, o carro que tu queres, porque tu és rico, não tem. Não há. Então, vão dizer, mas tem, mas há esse. E tu compras esse. Isso faz de ti rico. A minha pergunta aqui, não sei se estava a dizer, tipo, rico é o que compra, o que quer ou o que há? Porque é Angola. Pois. Tu não tens o que tu queres. Tu tens o que há. E agora, transito daqui para as aulas. Então, eu gosto de medicina. Mas esse ano, o governo abriu, como é que é? Não sei. O governo não abre nada, tudo que abre e fecha. É astronomia. Porque vamos ao Angostato. Exato. Mas eu queria ser médico. É. Psicologicamente. Médio e longo prazo. Como é que nós estamos a... O que é que nós estamos a fazer conosco, com o nosso futuro? É, nós andamos a cortar pernas da geração que nós temos. Sim, para bem dizer, nós andamos a cortar pernas porque há um investimento claro. Por exemplo, na área de saúde, hospitais de referência, coisas parecidas. Esses hospitais de referência, por exemplo, precisam de material, maquinaria extremamente especializada. Exato. Sim, Mendes e não sei o que. Exatamente. Mas de repente, tu sinalizas que o que há emprego é fazer enfermagem, fazer farmácia. Onde é que saem os especialistas depois para reparar? Exatamente. Tens que ir buscar Portugal. Esse é um exemplo, como podia até dar aqui um exemplo de um semáforo. Quem é que repara semáforas nesse país? Está já vendo? Coisa assim, sim. Olha, agora que falas nisso, agora que falas nisso, o Médio que deu o bisno para poder ter os vidros fumados, vai arranjar a forma de fazer manutenção dos semáforos. Olha, ainda tem essa dos vidros fumados, né? Esses gostam de contar que fumam, né? Porque é preciso fumar e muito para tudo. Preocupação é... Não, mas nós precisamos repensar. Mas não vamos soltar dizer isso. Há também uma necessidade de termos acadêmicos, né? De parar e pensar, né? Pois, o que a gente fala podem não estar a nos ouvir. E não precisam que seja o presidente ou quem quer que seja, mas o que é que se produz, como é que a gente reflete, como é que a gente investiga a nossa realidade, percebe os nossos problemas e faz sugestões produzindo conhecimento. Essa é a grande questão. E que incentivos existem, né? Para que a gente continue a fazer um exercício. Por exemplo, tu tens esta plataforma. Eu acompanho-te há algum tempo. Mas como é que nós andamos a nível de cultura? Quantos professores intelectuais, angolanos, tu conheces, né? Que tiram, assim, de forma sagrada, dia X, dia X para... De forma satírica, ouvir ou para um outro espaço cultural, né? Para curtir, para curtir, né? Porque depois... O lazer. E como é que a gente passa isso para as novas gerações? Até temos lá no currículo, no ensino primário, artes e ofícios, coisas parecidas, não sei o quê. Como é que a gente aprecia a arte? E vê que o ensino, lá onde vem ensino, educação, teve sempre essa coisa do trivium, quadrivium, as sete artes clássicas, né? Que sempre tiveram lá na base, vai desde a música até a sétima arte, escultura e tal. Como é que você ensina um aluno, desde a primeira, segunda, terceira, a apreciar o belo? E faz toda a diferença isso, está a ver? Depois, lá para frente, faz toda a diferença. O que de arte tu andas a apresentar? O que é que andas a ensinar nas escolas, né? Depois tens umas casas assim construídas, só de qualquer forma, está a ver? Eu vou te bater palmas sozinho. Eu vou te bater palmas sozinho. 10 anos, nós temos o gozo aqui há 10 anos. Obviamente que eu não sou professor, presidente, não sei falar como tu falas, mas há 10 anos que eu digo, pô, nós temos que, antes de eu dizer isso, eu não gosto, eu gosto. Percebendo o que é que é. Não, não vai, não é pá, não, não, percebe o que é que isso é, os condimentos que existem. Se tu percebes os elementos e depois dizeres, ainda assim, não gosto, é subjetivo, porque os elementos estão lá. Então, eu acho que eu vou voltar a estudar, eu acho que eu vou para o amor. Não é assim, é, se calhar, porque às vezes, às vezes, tu precisas. Já, já. Às vezes, tu precisas, porque aqui fica bem burro. E não é, não é... Viste para quem faz alguém? Não, obrigado, obrigado. Mas pensa, Luana, com alguma frequência, não é? Sim, agora, também com as personalidades que tenho, sim. Mas não é trabalho? Mais trabalho, mais trabalho, né? Às vezes não dá para sair assim, tanto. Mas, essa questão que tu tens no Gozo aqui, não é só no Gozo aqui. Vou dar-lhe um exemplo. O Sol Nascente, desde que abriu em 2012, tem agora 10 anos. 10 anos. O Sol Nascente é uma revista científica que publica, anualmente, dois números. Ok, sim, sim, sim. De forma iminterrupta. Tem lá muita coisa, ciência política e tudo. Quantas pessoas, intelectuais ou acadêmicas, que andam por aí, já foram lá ler alguma coisa, por exemplo. É como tu olhas para o Gozo aqui, olhas para todas as outras plataformas. Eu posso não gostar de humor, mas posso dizer, ok, eu sou intelectual, gosto de ler. Quantas revistas, eu leio, né? Exatamente. Eu posso gostar de uma outra coisa. E tudo isso faz diferença. Agora estamos a discutir os carros. Quando surgir outro assunto, os carros morrem. E a gente aqui, vou dar um exemplo, quase todo mundo que andou lá fora, quando decidiu voltar com livros, sofreu. Tens peso, tens não sei o quê. Às vezes ainda tens que se justificar no aeroporto, que aquilo é para uso pessoal, não é para venda. E os que têm livrarias, não sei como é que fazem, mas os livros são muito caros. Isso faz-me lembrar um post do Israel Campos. Só agora que ele... Não tem noção de como é que tirar um livro é que custa tanto aqui. Mas a gente pode discutir mais fácil um assunto assim, badalado. E a gente deixa discutir isso. Eu ainda estou à espera do casamento da Nelka, mas é engraçado que tu falas isso, porque eu estou muito de acordo com o que tu dizes. Porque eu acho que é propício, a nossa sociedade é propícia, por nós termos tão ignorantes, a nossa sociedade é propícia para nos atirar na mão assim, tipo, Essa semana é a Nelka, próxima semana Sacatindi, e agora? Que são os carros, agora é a juíza. Afinal de contas, não, no tribunal, agora me explica, como é que... É que tu como não geres, tu não tens especialistas, ninguém vai à televisão, ninguém aceita, ninguém... Eu acho que nós já perdemos a vergonha na cara, porque já nem aparecem as pessoas para dizer socialmente, tipo, estamos doentes, já nem isso aparece. Mas nós, por exemplo, podíamos fazer diferente, temos esses casos, conforme vão surgindo, aqui sociólogos, a academia, ou quem quer que fosse, Podia puxar esse debate para dentro da academia, e para refletir porque é que a gente vai tão fácil nisso. De repente tem um assunto que podia ser muito bem explorado, bem discutido, podiam não sair daí grandes coisas, mas a discussão, a gente pode até não concordar, mas vamos discutir. Vamos, 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 vamos dar um exemplo, vamos dizer um exemplo agora. E Gino Carneiro, aparentemente quer ser presidente da república. Aparentemente. Como ele não disse, nós estamos a ler, isso é uma análise. É, é. E eu fico a pensar, vai ser a primeira vez que o MPLA vai ter um presidente ex-indiciado. Porque ele foi indiciado, né, pelo crime lá de não sei quem, não sei quanto, se depois foi libado ou não, não, mas ele foi indiciado. Vai ser a segunda vez que o MPLA vai ter um presidente general, né? E agora imagina, que ele começa a dar corrida no João como supostamente o João de Onosé. O João pode mudar de nome, e em vez de ser J-Lo, fica João de Deus, pai de santo, porque as cotas estão a rezar, não está a dar resultado. Tens que ir buscar outro candomblé, está vendo? Como é que é possível nós termos assuntos tão, nós temos problemas tão graves e assuntos tão frívolos? Xê, já estou a preparar o Euclides. Eu estou frio, eu nem sei se saiu da onda. Mas, mas percebe, como é que nós temos, como é que nós temos, porque nossos problemas são sérios. Nossos problemas são sérios, nós ainda temos problemas de água. Nós temos problema de água, problema de luz. Sim. Apesar do ministro ter dito que quase 100% já estava... Então, como é que nós nos deixamos levar por essas coisas? Eu penso que há aqui muitos fatores. Primeiro, é a qualidade dos fazedores de opinião que nós temos. Ok. Qualidade dos fazedores de opinião. Comece aí. Depois, a mídia, que podia ser um grande motor para isso, e trazer discussões mais relevantes, não é? Ou ter pessoas que podem trazer assuntos sem cair para essa banalidade, não estão nem aí. Os assuntos são sempre os mais banais e tudo. É o que vende mais, hoje em dia? É, eu penso... Não sei se é o que vende mais, mas a mim me parece que também não é um interesse. É mais fácil, né? É, mas também não é um interesse de quem está... Na direção. Na direção disso. Trazer esse tipo de discussão. É mais fácil ter coisas assim muito fúteis, não sei o quê. Deixa passar. Olha, já se meio fast food, já fica a dar uma congestão rápida. Já foi, já foi. Já foi. E é mais fácil, e a gente perde tempo com isso. E quando tu comes muita fast food, tu ficas obeso. Quando tu comes muita burrice, ficas ignorante. Essa é a cena, né? Nós estamos até a nos trabalhar mesmo. Mas é preciso sair disso. E um dos principais meios para isso é a escola. É a escola. A escola... Agora tem aí... Há muita coisa a ser feita, mas a escola, se for tida como uma plataforma preponderante para inverter a situação, a gente consegue. E os outros... Vamos lá ver. Os outros conseguiram dar pulos, enquanto sociedade, enquanto nação, porque apostaram muito na escola. Mesmo as grandes potências a nível de esporte, apostaram primeiro no desporto escolar. É o desporto escolar que transformou a China no que é hoje a nível de Jogos Olímpicos, né? É. E há, mas hoje aqui tu tens, tipo, ok... O que se faz de educação física em nossas escolas é um pouco brincadeira, né? É um catriste. É um catriste. Depois tu tens outras questões a nível das escolas, e que é muito pouco... É muito pouco explorado. E quando os assuntos surgem, e hoje muito pela força das redes sociais, é que procura... É que vira, assim, uma discussão mais ou menos genérica. Mas depois, o que é que sai daí? Nada. O resultado. Tivemos o caso da agressão das meninas na escola e tal. O que é que se tirou daí? Falou-se que houve sanção, houve não sei o que, mas o que é que se tirou daí efetivamente, né? De facto. Porque aquele é só um caso que foi filmado. E os outros que não são. Pois, nós temos um relatório de violência nas escolas, não sei o que, nós temos dados sobre isso. É uma coisa que se diz muito, né? Dados não mentem. Exatamente. O que a gente anda a produzir de dados para discutir? A nível de... Eu tenho o Instituto Nacional de Estatística... Ah, não dá, não dá. Não, mas não, não. Às vezes a gente também não vai. O Instituto Nacional de Estatística, pelo menos os que produzem. O nosso problema é, quando tu quiseres fazer uma investigação a nível nacional, tens muitos problemas. A base. A base. Como é que tu consegues ver dados, de facto? Estamos a falar disso. Onde é que está um sítio onde, de facto, tu sabes esses dados não estão mexidos? As datas, fixaram as datas? Eu estou no amo. Quero um dado do Instituto Nacional de Estatística. Se eu pedir por e-mail, será que me enviam? Ou eu tenho que sair do amo para vir para vir para subir? Para vir a Luanda. Exatamente. Isso dificulta, esteja a ver, o acesso ao... Outros dados, não sei se votou, votou, votou? Votei. Em Luanda ou... No Ambo. No Ambo. Afixaram as datas? Quando eu votei, afixaram. Ah, é? É. Olha, foi no Sol Nascente mesmo, na escola, e a mesa estava lá, afixaram. Aí, se não fossem afixar também, eram os trilhos, né? Mas, eu acho que vão mudar mesmo. Essa foi afixada, né? Pelo menos as que eu vi foram afixadas, não posso falar de todas. Não, bom, o CN é do Ambo. Do Sol Nascente. Por causa da educação, por causa da educação, eu não sei se, de facto, ele disse isso. Mas, diz que, recentemente, o nosso atual governador disse qualquer coisa com... Quem não tem muitas oportunidades, deve agarrar a escola. Eu acho que isto não faz sentido. É, os governadores talvez falam muitas coisas que não fazem sentido também. Ok, 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 ok. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, também, ao redigirem, lá está a interpretação, escrevem à toa. Mas, quem não tem muitas oportunidades, deve agarrar a escola. Para mim, é um... É contraproducente. Eu não queria estar aqui a citar o Gangsta, mas ser contraproducente. O que será que o governador quis dizer com isso? É, por isso que eu... Analisar com o Jogano não faz muito sentido também é complicado. A gente tem que ter muito cuidado com o que andai a dizer. E quando se é governante, diante dessas situações... A responsabilidade é diferente. E depois... O governo... Pelo menos que retratasse. Eu acho que falhasse muito, era para comunicar melhor, ou se calhar agora é para comunicar melhor. Mas, tendo isso, e quando vê a manifestação das pessoas, a pouca compreensão, a reação, tem que voltar a comunicar. Pode fazer como faz normalmente o presidente, que ele faz um discurso e depois logo a seguir o Adão de Almeida vem traduzir o discurso... Vem desmistir... Desmistir... Não... Mas é, mas é, mas é... Sim, mas aquilo aí é... É assim, é meio complicado. É difícil perceber. Porque no final, para quem não estava lá, pelo menos eu não estava lá, eu não consigo perceber o que é que ele quis dizer. Porque ele já disse, mas eu ainda estou procurando, quis dizer. Melhor docente do Departamento de Educação e Gestão Institucional da Faculdade de Educação e Comunicação da Universidade Católica de Moçambique. Isso é ele atrás, meu. Pô, faz tudo. Com menção honrosa. A menção honrosa para um professor, para um licenciado, a nível acadêmico. A menção honrosa é a mesma coisa que quando nós nomeamos um embaixador ou um presidente emérito? Não vou te mentir. Talvez estou riso. É nesse momento que eu penso, eu sou mau. O Conga, esse eu estudou muito, ele entendeu onde eu quis chegar. Sandinga vocês. Mas, por si. Essa é boa, essa é boa. Não posso fazer nada. Mas a menção honrosa para um acadêmico é tipo, é o cume, né? O melhor aluno, nem é na tua banda, nem podem dizer que foi por causa do teu tio. E isso é mais gratificante, né? Depois é um processo aberto em termos de escolha, de votação, não há influência. E depois, as cartas são colocadas, né? Há critérios objetivos para tal. E foi lá no princípio, era bem mais miúdo também. Estavas com outra garra, né? Nunca agarra. Agora os objetivos também são... Diferentes. Mas naquela altura a pessoa... Eras mais inocente? Um pouco só. Um pouco só? Um pouco. Você lembra quando perguntaram, eu nem namorava. Você não é? Não, sou um pouco. Eu já curti. Ok, 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 ok. Mas é algo que foi... Já, marcou. E depois acho que aí também deu uma certeza de que... Era isso que querias fazer. O que eu queria fazer, né? Depois eu comecei a dar aulas porque... Há uma professora logo, no último ano, convidou-me para ser monitor. Ok. É monitor assistente. Monitor assistente. Para isso, depois, a nível da faculdade, também fui para um projeto com NGs e tal. E depois convidaram-me para entrar no quadro e tal. Também ofereceram-me uma boa... Condições. Condições tipo, já que queres, então vou te dar também coisa, né? Queres aconselhar? Toma um carro de 200 mil dólares. É, é, é. Anda lá. Estás a chegar muito tarde. É, é. O quê? Estás a dizer o quê? Precisamos de mudar as estradas? Não. Toma um carro de 200 mil dólares. É, é. Mas não sente muitos buracos. Exatamente. Fechas os vidros, ligas o ar-condicionado, nem sentes nada. Não é? Com cheirinho... É, pronto. É. Falas bem o português? É, falo. Não sei se é assim tão bem. O teu inglês também é bom? Razoável. Já foi melhor. Já foi melhor. E o mundo é razoável? É, já. Ou já está pior também? Porque a prática também... Mas agora está até recuperado. É? Já. Como é que tu te sentes nessa tricotomia? Por quê? Porque eu vejo muito, principalmente os artistas angolanos, quando saem para dentro da África, quando estão com os seus pares, eles falam as línguas locais. Mas, por norma, nós não tivemos isso. Exato. E agora estou aqui a ver, tu, um bundo, mas também está assim o coiso. Como é que é, quando estás com os teus... Não sei se estás com os teus... Foste a Moçambique, estiveste em Moçambique. Sim, sim. E os teus colegas, eventualmente, falavam as línguas locais. E tu, se calhar... Passei mal. Eu passei mal. E se tivesse outro angolano, provavelmente não falava nada. Então, como é que isso faz-te sentir alguma vergonha? É uma coisa para trabalhar só? É o mundo? Eu senti vergonha, porque tinha outros angolanos, pessoas de cabina. Assim, para um bundo, depois conheci alguém. Tinha lá um padre, com esse ainda dava. Mas o problema é que, por exemplo, em Moçambique, no chapa, táxi e tal, todo mundo fala a língua local. O português é muito mais tarde. E eu lembro, uma vez, perguntaram, como é que se diz água na tua língua? E eu, gelei. E tinha lá um professor, ele ficou assim, a ralhar, tipo, não tem identidade, como é que tu não sabes, não sei o que. E aquilo, aquilo mexeu comigo. Porque os outros falam mesmo. Eu ainda consegui aprender, assim, de Xangana, Macua. Depois, isso aí, um pouco, também, no Zulu. Mas aquelas palavras, assim, as mais, para não ficassem perdidos. E isso, é engraçado, porque, por norma, isso acontece em todas as áreas. Não sei se os nossos ministros sabem falar outras línguas. Portanto, eu estou a falar de todas as áreas. Exato. Sim, porque eles sabem... Então, em todas as áreas. E então, a minha preocupação aqui é perceber o seguinte. Parece que nós, angolanos, particularmente nós, ou nos fizeram, nos colonizaram de uma forma tão mais intensa que nos fizeram esquecer o resto, ou nos colonizaram de uma forma tão mais subtil que nos fizeram querer que as nossas línguas não são faláveis. Porque parece, no nosso caso concreto, Angola, que há mais dificuldade para nós aprendermos e comunicarmos-nos com as nossas línguas nacionais. Sim, eu acho que, eventualmente, é isso. A colonização aqui... Porque eu vivi quase 10 anos em Moçambique. Ok. E aí, o que eu li, o que eu ouvi, o que eu aprendi lá... A colonização lá, e pouco que sabia daqui, até antes de sair daqui, na altura, a colonização em Moçambique teve uma diferença. Porque em Moçambique existiam companhias mais estáticas e houve muita influência de britânicos. Ok. Um exemplo é a cidade de Maputo. A cidade de Maputo é bem recente e é feita pelos sul-africanos para ligar ao Interland e não sei o quê e tal. E Moçambique tem muita influência dos países vizinhos e é muito... Acho que bebeu muito do tipo de colonização britânica. Ok, sim. Porque as pessoas falam as línguas com muita normalidade. Exatamente. E mesmo o português, vai para cada sítio, é muito influenciado pela língua inglesa. E no calão e tudo, tem tudo isso. Agora, mas também hoje, por exemplo, eu antes pensava assim, conforme expliquei. Hoje, às vezes, prefiro acreditar que nós, angolanos, é que queríamos ser muito parecidos ao colono. E acho que forçamos muito a barra a ver se até hoje nós queremos falar muito como o português. No que... Yeah, yeah, yeah. Tipo, fala assim com um sotaque próprio que caracteriza, seja do Ambo, de Benguela ou aqui de Luanda. A gente foge sempre, né? A tendência é quanto mais próximo ao sotaque português. Isso é vergonhoso para nós. Mas fora isso, é vergonha que nós temos de nós próprios. É possível? Eventualmente. É possível que nós tenham incutido uma mentalidade tal que nós tenhamos... E agora estamos a basar para outra banda, que é cabelos. Não sei se vês televisão. Vejo. Eu não me lembro... Há muito tempo que eu não vejo uma apresentadora da ZAP com o cabelo dela. O que eu quero dizer é... O que eu quero dizer é... As garinas... Tem poucas garinas na banda, do modo geral, que não usam peruca ou... Opa, em última instância, o que eu quero falar aqui é do cabelo liso. Tipo, nós não temos nada a ver com isso. E, de repente, o dia a dia, o normal, é perucas de cabelo liso. Nós temos algum problema... O que é que se passa? Eu penso que nós temos. E isso... É algo que vai ser... Foi introduzido aos poucos. É tipo um insight, né? Ok. E há, foi aos poucos. E hoje... Não são só as mulheres, os homens, mas há uma tendência de parecer... Querer ter mais esse cabelo liso, porque, eventualmente, são os padrões de beleza, ok? Mas o cabelo da mulher negra... Exato. É bem mais bonito. E mais forte de todos os homens. Mas, vais ver que isso também começa lá desde cedo. Quantos pais... Também é que atiram nesse cenário. Sim, desde cedo já começa a fazer chapinha nos filhos, não sei o quê. E os sinais, às vezes, não começam pelo cabelo. Se a gente prestar atenção, começam por pintar as unhas da adolescente, não sei o quê, da menina. Ter um tique mais virado para essa cultura que a televisão vende. Ok. Porque depois aqui o problema é esse tipo... Tu estás... Vês um canal televisivo moçambicano, sul-africano, Apresentadora é careca, está de tranças, está assim de tranças, não sei o quê. E isso tem muito... Eu acho que isso tem muito mais impacto para quem assiste, uma menina que assiste... E que está crescendo, e que está confortável, né? Mas aqui, quantas apresentadoras vejo, né? Com o cabelo dela. Se calhar, eventualmente, podíamos estar vendo no telejornal, a Pivô. Tirando aí na Zimbo, tem a apresentadora, a Pivô, lá... Me perdeste porque eu não vejo televisão há muito tempo. Pois, pois. Mas a verdade é que a maior parte dos programas... Não, 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 não nos representam. Não nos representam. Portanto, a nível visual, pelo menos... E há coisas que podíamos trabalhar, porque nós hoje... Deixa eu só partilhar consigo uma coisa. Nós estamos a pensar que ser mais africanos hoje é pegar as crianças na escola e sexta-feira pôrem traje africano. Como também tem estes tipos que acham que ser mais africano é a 25 de maio pôr umas miçangas e há por assim uns trajes e não sei o quê. A gente não está a discutir que, por exemplo, a forma de amarrar o lenço aqui em Luanda é uma... E é isso que a gente devia estar a incentivar. Exatamente. O único momento que tu vês esse sinal, essa comunicação, é no Bom Dia Angola, naquele noticiário em línguas. Que... Mas também já vai fugir... Que como é Bom Dia Angola, e na TPA às vezes o som vai e as outras som vem. As outras som vai e às vezes som vem. E a... Angola, que diúris? Epa... E assim, e assim, e assim... Pô, tu és presidente de uma instituição privada, a tua vida e a educação. Eu quero acreditar que ainda sou um bocado jovem. O que é que é feito de nós? Que mentiras é que nós vamos dizer aos nossos filhos? Porque os nossos velhos nos mentiram, não é? E agora, qual é a nossa parte? Nós estamos proibidos a mentir. Nós estamos proibidos de mentir, não é? A nossa geração está proibida a mentir. Porque os nossos velhos ainda tinham... A esperança. A esperança e também espaço para isso. Ok. Tem guerra, tem não sei o quê e tal. Ok, havia fatores que... Nós vamos dizer o quê? A questão é essa. Nós vamos dizer o quê? Não tem angossate. Não tem água. Não tem luz. Faz dizer o quê? Nós estamos proibidos e nós temos que fazer o melhor que podemos, não é? Para pelo menos criar... As bases. As bases. Para que essa geração que vem... Passe depois transformar isso. Porque nós hoje temos mais de 70 instituições de ensino superior. Mais de 70. Já. Em Angola temos mais de 70. É verdade, distribuídas com algum desequilíbrio, que é normal, porque a população também não está distribuída. Exato. Já. Mas olha para a oferta formativa que tu tens, é toda inclinada para um lado e áreas que tu não tens quase nada. Exatamente. E quando tu não tens oferta formativa numa área, tu não tens referências para que crianças queiram estudar ou formar-se nessa área. Nós temos escola de belas artes? Não sei. Eventualmente, sim. Não sei. Porque aqui tem boi de artistas. E a... A costumbre tem... Não, porque aqui tem boi de... Também tem bandidos, mas aqui tem boi de artistas. Sim. Pois... E isso... Porque há quem tem esse dom, não é? Neste com isso e depois só precisa ser trabalhado. Quem fala de belas artes podia estar falando de uma outra área, que é muito pouco explorada. E vê que as escolas aqui em Angola, que afirmaram-se bem, existem as escolas, acho que é Helder Neto, no Namib. Uma boa parte dos engenheiros das áreas... Saem de lá. E mesmo os que fizeram médio e se destacam, vem de lá. Especialidades. O Namib é referência por causa daquela escola, nestas áreas. Antes alguém podia falar de um engenheiro agrônomo que veio do FCA do Nuambu, um bom pedagogo que veio do Ixede, Nahuila, essas coisas. Mas hoje... Luanda mesmo nada? Não, Luanda também tem. Também temos aqui as faculdades de engenharia... Antigamente, pelo menos, eu acho que havia a referência do Macarenco. Sim, sim, sim. No Macarenco. Eu acho que saíram do Macarenco o Pipo, assim mesmo, o Crânio. Estão a ver? Eu estava no Punivo e falava muito do Macarenco. Do Macarenco. Do Macarenco. Tive dois colegas que depois viram pro Macarenco. É, sim, sim. Mas esses, os do Macarenco estão onde? Não estão a ver nada. Não, mas há muitos profissionais que passaram pelo Macarenco estão aí. Mas a questão é essa. Por que é que não se fala hoje do Macarenco como se falava antigamente? Porque nós definitivamente aumentamos as salas de aulas, mas não aumentamos a qualidade de ensino. E como o Macarenco não aumentou, ele ficou rico. Nós podíamos ter replicado o Macarenco, por exemplo. É, não falei replicar, também tentaram replicar o que lá, epa, não sei o que, o problema é a réplica, porque a réplica também chama réplica, toda vez. E há coisas que, a forma como elas são colocadas, colocam muito em causa a maneira como nós olhamos os nossos problemas. Hoje, por exemplo, tu tens cada vez mais um sindicato a reclamar por salários e não sei o que e tal. Olha para nós, professores, né? Ok, professores. Estamos a reclamar por salários e tal. Ok, boa, estamos a reclamar salários. Mas, meu, as condições de trabalho, né? Mais do que o combo... Está lá no caderno reivindicativo, é claro, está lá. Mas o que sai é só o salário. O que sai é só o salário, as condições de trabalho. Mas as condições de trabalho... Tu tens um professor que, eventualmente, vive aqui em Luanda, mas dá aula na Damba, por exemplo, né? Como é que isso é possível? E aí, ele pode até ser licenciado, 40% do salário dele fica no transporte. No transporte. O tipo se sair daqui num dia, veio agora para o prolongado e sair daqui na terça, né? E para trabalhar quarta, está todo cansado e não sei o que e tal. Ninguém discute isso. Não, mas ele devia ter saído segunda, para descansar terça e quarta e trabalhar. Essa parte do coisa... Mas eu percebo, por exemplo, que... Imagina estradas. Mas, Thiago, ele pode querer sair segunda e não ter... Condições. Condições de transporte ou coisa, ou se chover, enfim... Mas aí, assim, se for de saída de distribuição... Há alimentos que saem da fazenda do presidente todos os dias, que vão para o teu prato. É só põe uma boleia num desses caminhões. Porque, assim, se vocês, enquanto, ficam aí na bam, 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 a pessoa fica ali, sem camisola. E, quer dizer, então é preciso coisa também ter o... Mas eu percebo isso e eu percebo que fica difícil a parte das condições. Porque, às vezes, tu vais trabalhar, mas já vais trabalhar o processo, o trajeto de casa até o trabalho, já acabou com o teu dia. Exato. Então, que disposição é que eu tenho para dar aulas depois de uma coisa dessas, não é? É um bocado nesse sentido. Só por curiosidade, tem filhos? Tenho. Eu não. Mas eu tenho juízo. Mas, eu penso assim, imagina que é professor. Já conhece o quilamba? Conheço. Imagina que é professor no quilamba e dá aulas no centro da cidade. É razoável. Não é daqui, pronto, é razoável. Na minha cabeça, eu penso assim, a criança entra cedo. Então, em princípio, ela tem que dormir às dez da noite. Só que tu saíste do trabalho às dezoito. Das dezoito até para casa, duas horas, uma hora. Chegas às vinte. Às vinte é hora de jantar. Tens duas horas para estar com o teu filho. E depois, no dia seguinte, tens que acordar cedo e ele tem que acordar cedo, porque vão os dois trabalhar. Tu estás a dizer que nós, angolanos, estamos a ser educados pelos nossos pais duas horas por dia, por média, não é? Mas eu acho que podemos aceitar isso dessa forma para quem tem filhos e gosta de acompanhar. Sim, sim. Isso é, tipo, extremamente perigoso, não é? Porque é assim que eles acabam, marimbonte, com certeza. Sim, quer dizer, delinquente. Desculpa. Mas essa ausência dos pais, ou do pai, ou de um dos dois, ou os dois, às vezes, vai ter implicações nessa criança. Na relação, é óbvio. Exatamente. Porque há um acompanhamento, sabe? O aluno, o miúdo, tem tarefas, há momentos que tem que privar coisas da escola. Exatamente. E não só. E esse tempo torna-se cada vez mais reduzido. E há aqui um problema de qualidade de vida familiar que é praticamente criado por esse desfazamento. Eu, para mim, o problema está na forma como as centralidades são colocadas. Ok. Se andar por esse país, todas as centralidades estão distantes da cidade. Não sei... Não, porque elas chamam-se centralidade, então tem que estar distante. É, pois, eu nunca entendi porquê, mas aí é que está... Tu tens alguém que tem uma vida formada, tem filhos, vive aqui na Baixa do Anda, ou se for no Ambo, vivia no centro do Ambo e, de repente, conseguiu uma casa na centralidade da Cala, são aí 20 e poucos quilômetros, depois tem que fazer esse trajeto. Todos os dias. E quando ele começa a fazer esse trajeto, pode ter um filho adolescente que está numa escola no centro da cidade e ele tem que gerir as duas coisas, o que é muito complicado, é muito difícil. Mas, é, procurou-se resolver o problema das casas, da habitação, mas criou-se outros que afetam cada vez mais a estrutura familiar, a vida familiar. E, já agora, já que estamos nisso, procurou-se resolver esse problema e as centralidades foram em 2017, foi para as eleições de 2017 ou de 2012. Seja como for, foi para resolver um problema que estava iminente e que, pelo visto, não deixou de existir. Porque as pessoas, quer dizer, tu prometeste 500 mil casas e até agora... Pronto, a minha pergunta é, todas as eleições, o MPLA perde 10 pontos. Ok. Não, essas contas hoje, é só um burro que fica em casa, como não afixaram lá onde eu fui votar, não afixaram as atas, então fui em casa ler, né? E, então, perderam mais 10%. E, ainda assim, o trabalho foi aumentar a habitação. As centralidades vieram para aumentar a habitação. E, ainda assim, o MPLA perdeu 10%. Não me contatam só a mim porquê. Se é para fazer nada, eu sei fazer nada com qualidade. Porque, pela lógica, se tu fazes coisas para aumentar, para melhorar as condições de vida, e se as coisas que tu fazes não melhora as condições de vida, ou melhor, o resultado é menos 10%, se calhar está na hora de sair, né? Sim, porque as centralidades depois não transformaram só em aumentar ou fomentar a habitação, transformaram-se num outro problema, num negócio. Num negócio. Das próprias empresas, antes das pessoas, né? Sim, as coisas deixaram de fazer fé à centralidade. Confiar no... E acho que isso tornou-se mais um problema para o MPLA. É uma coisa que podia ter sido usada como bandeira, mas o próprio processo de atribuição das casas está cheio de vício, e todos nós sabemos, que tornou-se um problema. Porque eu acho que atribuir casas a funcionários teria sido a menor das duas de cabeça. Era só saber que o Tiago é funcionário, né? E o Tiago... Eu tenho uma base de dados, o Tiago não tem casa, ofereço um salário X, faço as contas, não sei o quê. Começo a descontar. E começo a descontar. Simples. Ou entrava para a renda de 12 mil e depois, aquilo, depois de 5 anos, ativa, o processo de compra. E ficava tudo claro, mas de repente, tu tens uma pessoa que tem casa aqui, tem casa ali. Os que precisam, casa de fato, não conseguem. Não tem, um cota, tem um prédio. É pá, tornou-se um problema. E ao se tornar um problema, é óbvio que isso aumentou ainda mais os níveis de insatisfação. Mas depois tem uma outra coisa, que é... As centralidades criam um outro padrão de vida muito complicado. Tu, quando crias uma centralidade, tu tens que ter os serviços... Na centralidade. Na centralidade. É pá, tu só puseste lá casas, né? Tem escola, tem hospitais e pronto. Exato. As pessoas comem pão, né? As pessoas precisam de uma... Hospital? Hospital. Há um montão de coisas que as pessoas precisam, que vêm muito mais tarde. Quando vêm, às vezes até... Mas porque vêm, é natural, em condições normais. Nem que não se... Imagina, não é o governo. Mas enquanto privados, se nós fôssemos gajos sérios, empresários a sério, que não dependessem da teta do Estado, nós íamos para o Quilamba e investíamos lá. Se tem pessoas... Na minha cabeça é assim. Se tem pessoas, então há dinheiro. Se há dinheiro, é golo. Simples. Mas depois, como é que tu consegues um espaço, né? Para teres lá o gozo aqui, uma vez por mês? Eventualmente não consegues. Garanto que não consegues. Não, eu percebo o que é que tu estás a dizer. A não ser que fazes aí um bom lobby e tal. Não, não, percebo o que é que tu estás a dizer. Deixa eu ver. Porque, quer tu acredites, quer não. Dez anos depois, e há pessoas que ainda acham que o gozo aqui é um projeto. Sim. Projeto é uma nova vida. Então, onde é que eu estava? Ah. Isso é tipo ser jovem aqui. As pessoas têm 45 anos e ainda é jovem. Ainda faz parte do grupo Associação Juvenil de Não Sei O Que, além do presidente. Com 42 anos. Jesus. É a mesma coisa. Estás preparado para o carnaval? Não sei. Passa do lado? Já. Passa do lado? Não tens nenhum bloco? Não. Não. Aliás, eu não sei porque nós chamamos de bloco. Se é aqui na banda, devia ser placa, né? A placa. Ah, a placa seria a milhão. Enfim. Então, mediante toda essa realidade, tu achas que há motivos para sorrir? Ah, para mim é sempre. Academicamente falando? Academicamente sim, porque há cada vez mais jovens a querem abraçar essa profissão difícil. Há cada vez mais jovens a querem ser professores. Ah, ah. E também porque... Também ou é isso ou é polícia. Poxa, também a nossa realidade desafia-nos muito a isso. A maior parte das pessoas nesse país vem de famílias camponesas. E é na escola onde está a oportunidade de ter um futuro diferente, de ficar... Viste o que é que acabaste de dizer? Aham. Se calhar foi isso que o governador quis dizer. É. Ou seja... É a... A nossa base é rural. Uhum. Então, se calhar as pessoas... A escola é a... Não, é mentira. Não foi isso que ele quis dizer. Sim, mas o problema é, mesmo com base rural, era suposto ter escolas, por exemplo, aqui próximas, próximas, né? Próximas, próximas, sim. Porque, vou lhe dizer uma coisa. Vês hoje muitos motoqueiros. Queros? Yeah. Kipá, motoqueiros. Não, não, motoqueiros, os cupapatas. Eu estava no quero, kipá, vou... Não, 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 cupapatas. Yeah. Não é cupapatas. O que é que é mais atraente para um jovem do Kubal ou da Ganda? Uma moto. Tem uma moto. Ele sabe que ele se pegar, tiver, tem lá boi, gado, não sei o que, vender, ele consegue ter uma moto, vem para Luanda. Yeah. Yeah. E faz aqui um cenário. O que ele mostra, tipo assim, uma perspectiva de ter dinheiro e resolver o que ele pretende. É Luanda. É Luanda. Isso é cupapatas, tá vendo? Yeah. Ele se for para a escola, a escola vai ter resultado daqui a 12 anos, 13 anos. E se tiver também, né? Ok. E depois nós não temos bons exemplos disso. De pessoas que apostaram na educação e que deu certo. Ele na família não tem assim grandes referências. Não sei se tem, depois ele está num município, que quando tiver que fazer o médio, ele tem que sair do município para o outro. Não tem lá familiares, não tem internato, não tem não sei o que. Porque a escola, o que eu estava a dizer das salas de aulas, não é só construir salas de aulas. Exatamente. Não é para dizer, construir mais as salas de aulas. Eu se construo uma escola num sítio, eu tenho que criar as condições. Para que haja ali uma envolvência à volta. Para que haja internato e não sei o que, tem que ter tudo aquilo para garantir que aquele que vem de uma localidade mais desfavorecida. Também está bem ali, também está bem ali. E ele consegue acreditar no sistema que ele pode vencer. Se se dedicar, ele pode vencer. E depois pode sair de um sítio para outro. Os pais também ficam mais ou menos descansados. Que olá, está lá e nas férias. Está lá, está tudo bem. Hoje. É engraçado, porque as pessoas que decidem fazer uma escola no meio do nada, ou melhor, as pessoas que decidem fazer salas de aulas no meio do nada, em condições normais, mandam os filhos e já estudaram fora. E onde estudaram fora, ou mandaram os filhos? Primeiro foram certificar que tinha lá dormitório, tinha refeitório. Não é verdade? É. Por isso é que nós não podemos falhar, percebes? Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. E se nós falharmos, nós temos mesmo que ser presos, não é? Eventualmente. Imagina só, tipo, tu és ministro da educação. Porque é o teu trajeto para ir com a minha. És ministro da educação. Eu és, trilho já. És ministro da educação. E o teu filho estuda na Tuga. Eu vou te disparatar. Mesmo que não seja na tua cara, tu tens que saber que eu estou a te disparatar. É um contrassenso. Eu vou aparecer e dizer, nós temos um bom ensino, a qualidade melhorou, é isso, é aquilo. Mas eu não tenho ninguém na minha casa. Ô, maluco, o presidente, o ano passado, o ano passado, o presidente foi inaugurar um hospital. É. E o presidente gostava de falar, ué, não tem aquela minha improv, aquele conto um dia quando ele apanha no microfone, vai, vai, mas vamos matar. Ele estava a dizer, ah, não, aqui está tudo bem, eu até, pô, se eu me der aqui um trimelique, vou, fico já aqui. Ele deu ou não um trimelique uma semana depois, foi para a Espanha. Como é que é possível? Tipo, e depois, não há ninguém da presidência, não há ninguém do governo, ninguém nos dá uma satisfação, tipo, até hoje, nós estamos aqui a especular se o presidente tinha o quê. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Eu acho que isto, isto a nível de referência, lá está, Aline tinha razão, não há referências, não há referências, quer dizer, assim, fica um bocado complicado. Vai dar destrilho. São coisas. São coisas da banda, né? E ainda tiveste tempo no processo de rebentar com Moçambique e todos nós, mas ainda tiveste tempo para ser doutorado em ciências da comunicação no Porto. E há de educação no Porto, na Católica do Porto, sim. Na Católica do Porto. E há doutoramentos em Angola? Há. Em que? Agora, agora, sei que agora, aqui a Agostinho Neto tem, eu já não me lembro porquê, mas sei que vai abrir, ou vai abrir agora um em ciências da educação no Ixed, na Willa. Ok. Eu acho que o Ixed Willa faz tudo isso. O Ixed Willa é a instituição mais na área de educação em Angola. Ah, é? É que ele vem desde o tempo colonial, sim. Ah, eu já tinha que vir aí. Há um investimento. Tinha que vir aí. Que tem sido feito na Willa. Não podia ser depois da independência. Tinha que ser do tempo colonial. Mas há cá de doutoramento. Sei que Agostinho Neto tem doutorado. Não consigo precisar, mas Agostinho Neto tem. Ok. É só para informar que doutorado em ciências da comunicação no Porto é aprovado com 18 valores, não é? Vocês que estão a estudar aí. Atenção, não é? É 18 valores. Não é qualquer um. É um qualquer, mas não é qualquer um. Isso é tipo Magna Laude. Isso é tipo já Presidente Imérito outra vez. Voltamos ao mesmo. Está tipo la creme de la creme, não é? Faz-te confusão. Não te faz confusão. Não, penso que não. Não te faz confusão. Instituições referenciadas considerarem-te uma referência e depois tu estás na banda, seres uma referência, mas não teres condições para dar seguimento? Eu acho que os outros podem. Por um bom caso, não. Não, eu felizmente, depois de regressar, tive espaço e depois surgiu também essa aposta e esse desafio de transformarmos o Sol Nascente numa instituição de referência para o país e nós assumimos como uma escola local, mas projetada para o mundo. Por isso é que assumimos como a escola do Ambo e procuramos fazer. o que colhemos em outros sítios e aplicar no Sol Nascente. eu sou nascente, acho que deve ser a única, não sei se é a única instituição, deve ser a única, não falo com toda a certeza, que tem nos cursos de licenciatura a disciplina de um mundo. que os alunos têm aula de um mundo. Na universidade? Na universidade. Quer dizer, nós andamos a fazer, mas também porque é uma escola jovem, mas com um certo atrevimento. e nós queremos continuar a inovar e ser referências. Ok. O facto de pegarmos nisso e pegarmos toda a experiência que a gente viveu, os outros colegas, nós temos uma equipa muito dinâmica e jovem. E jovem. E vamos buscando especialistas de outras paradas. Ok. Não tem medo de arriscar, portanto? Não temos, pois, não temos. E também temos espaço, acho que por sermos privados temos esse espaço e nós conseguimos fazer as coisas sem muitas amarras. Ok, ok. A título de exemplo, nós hoje, até hoje recolhemos, na época eleitoral, nós fomos a única instituição de ensino que convidou todos os candidatos a presidente, para a escola. E foram? Foram todos, menos o presidente João Lourenço, foram todos. E a Bela Malaquias, e a Bela Malaquias também não foi, foram menos esses dois. Mas os outros todos foram, e era para sentar, nós temos lá um estúdio, temos tido podcasts e não sei o que. Foi o Adalberto. Mas quando foi o Adalberto, fomos rotulados como uma instituição da UNIT, era muita pressão e não sei o que, porque estávamos a convidar alguém da oposição. Mas foram todos os candidatos, todos. Ok. E o que mais, aqui também dá um pouco o problema que nós temos na nossa praça pública. O que nós queríamos ouvir deles é que perspectivas tinham para o ensino superior. Olhando para o budget e não sei o que. E o que mais falaram? Mas já sabem como são os políticos. Todos vão para a autarquia e não sei o que. Mas é todos, sem exceção. Então temos uma coisa em comum. Nós também convidamos todos os candidatos para virem cá ao programa, para nos esclarecerem um bocado sobre os programas. Não veio o Cota do Pajango. Ok. Porque na altura ele estava muito ocupado provavelmente a gastar os 4 milhões de dólares dos angolanos, dos angolanos a fazer a campanha para depois ser expulso porque não conseguiu o mínimo. Não veio o pessoal da Fenelá, mas aí também eu acho que foi por causa dos 4 milhões que eram os últimos, uma vez que a Fenelá já acabou, né? Não? Não acabou? Ainda não? Não. O que mais devia. E não veio do MPLA. Mas do MPLA é porque tem mais que fazer. Os 4 milhões que eles estavam a distribuir para os outros, né? Basicamente, né? Porque quem está no governo é outra coisa. E, de facto, a ideia era não tanto perceber o que eram as ideias do ensino superior, mas era a base daquilo que seriam os próximos 5 anos. E deixa-me que te diga que nós estamos mal, nós estamos mal. Se calhar nós somos maus, porque se eles nos representam, eles são nós, né? Então nós não... Aquilo é... Aliás, é só veres que nós estávamos a discutir o programa de 2022, 2027, mas nós nunca chegamos a perceber o programa de 2017, 2022. Pois. Nunca houve uma paragem, olha, daquilo que vos prometemos, fizemos isso, 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 não fizemos isso. Não há uma satisfação, não há o mínimo... Eu acho que nem abriu no próprio trabalho em si, né? Sim, e depois a pobreza desse debate agrava-se quando tu tens uma oposição também que não consegue te dizer claramente o que faria diferente, né? Exatamente. Tipo, ok, o outro está aí, está bom, está em campo, mas agora se fosses tu... Fora como é que ias fazer. Como é que ias fazer. É, é, é. Essa insatisfação está claro, mas... Ah, não, nós, nós, mas no fim do dia tu não consegues ter... Eu tenho dito, eu tenho dito, às vezes incomoda, às vezes não, mas não é o MPLA que vai perder. Não é a UNITA que vai ganhar as eleições, se algum dia conseguir ganhar. É o MPLA que vai perder. Ou seja, não é como se nós tivéssemos uma oposição que estivesse a esforçar para... O MPLA que está-se a esforçar para lhe retirar. Então, tipo, fora. Porque aquilo é todos os dias, é um tiro. Onde é que eu vou disparar? Bum! 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 Duma uma bazuca! Bum! Bum! Esse homem está, tipo, está um pânico. Aliás, a sorte da UNITA é o MPLA ser a sua própria oposição, porque senão... Sim. E nós estamos reféns disto. Sim, mas as instituições têm disso e têm o seu tempo. O MPLA... Isso são sinais. É um tempo, o poder é claro. São sinais, as instituições passam por isso, mas o MPLA... Parou no tempo. Não sei se parou, mas às vezes vai mostrando capacidade de adaptação e quando tu tens um controle, tens uma máquina como a que tem o MPLA, a oposição deve fazer muito mais. Deve. Com as limitações que tem... Ok. Deve. Era suposto, né? Sim, porque... Vai chegar uma altura, por exemplo, o ANC. O ANC está em crise clara, né? Exatamente. Porque depois chega uma altura, ou o MPLA se reinventa, começa a trazer coisas efetivas e novas, claramente, ou depois... Não tem como. Não tem como, porque deixa de haver novidade no discurso. Não tem agora... Por acaso tem agora um novo discurso, uma novidade do Egino, que diz que... A UNITA fala que faz... Como é que é possível, hoje em dia, alguém do MPLA, que está no governo há 40, sei lá quantos anos, ainda achar que o problema, ou entrave, ou a UNITA é a oposição. Como é que é possível, tipo, tu sendo do poder, tu tendo poder, tu podendo gerir as coisas todas? Foste indiciado. Foste absolvido. E mandas um livro e a tua conversa ainda é UNITA. Tu achas que... Tu achas que o teu problema, a tua concorrência é UNITA. Mas o problema destes livros acho que é esse mesmo. Sai um livro, de alguém como Gino Carneiro, podia sair outro. Uma boa matéria para estudo. E de repente, nós não conseguimos pegar, seja pelo autor... E analisar. E analisar o livro. É mais um ataque. É tipo... É mais um bungle. Eu é que fiz, não. Porque a história, a nossa história, já... Nós escrevemos muito pouco. Os mais velhos estão a registrar muito pouco a nossa história. Exatamente. Mas quando sai um livro, né? Devia ser... Devia ser mesmo de análise, né? Mas isso é de todos os lados. Outro dia até tive... Quando saiu também o livro do Dinho Xinguji, não sei o quê. Porque os livros são sempre ataques. É óbvio que depois a gente tem que ler e tirar as conclusões. Mas você vê... A história dos livros é sempre a mesma. Sai da Bela Malaquia. Sai do Gino. Sai de não sei quem. Não tens nenhum momento que tu dizes assim... Ok. Estamos a registrar a história. E isso tem que servir de matéria. Exatamente. Independente de qualquer coisa. É documento. Para as novas gerações estudarem. Vamos documentar. Não. Aquilo quando sai... Eu é que fiz. Eu é que não sei o quê. Estamos aí nesse... É essa brincadeira do ego que vai nos espalhar, né? Pois. Aqui tem mesmo o bem. Pois. Depois tu perguntas onde é que esse livro está disponível. Porque nem todo mundo pode comprar esse livro, né? E depois não tens livrarias. Já. E depois não tens livrarias, né? Ou se calhar eventualmente dizer... Ok. Eu estou a lançar esse livro. Eu vou pegar esse livro. Vou falar com uma empresa X. Vou tirar X exemplares. Vou distribuir pelas escolas. Para as pessoas puderem ler. E depois que a história... Né? Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Siga o seu curso. Não. A gente não tem isso. Agora que falas nisso. Porque eu não vi. Por exemplo. Quando foi o... O Vitor Argumente. Ele... É pá. Tinha uma equipa. E carro. E foi pelo... Pelo país todo. Ah, sim, sim. Aquele livro. O Eugênio também pode falar. Porque eu acho que ele... Ele está com termos de resíduos. Não tem termos. Nem nada. Ele está à vontade para sair. Porque eu acho que esses livros precisam. Nós precisamos. Porque as pessoas que viveram estão aí. Iá. Tem um livro, mas a sua está aí. Ele fala de coisas lá no livro que não são de Luanda, definitivamente. Mas ele só tem Luanda. Iá. Isso é possível? A gente precisa. Precisa disso. Eventualmente nós que dirigimos as instituições de ensino também não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Devíamos estar a convidá-los. E não sei o quê. Eu acho que também devemos fazer isso. Caiu o livro. Vem para cá. E não sei o quê. Já tivemos alguns. Nós, por exemplo, o Dinho Xinguji lançou no Solo Nascente. Ok. Mas... É um livro. São dois volumes. São dois volumes. Mas, repa, para a nossa população estudantil são proibitivos. Os livros estavam a 15 mil cada. Né? 15 mil cada. Já. Mas, então, os quatro milhões. Mas, ele ofereceu para a biblioteca. Era o mínimo. Vai à biblioteca e lê. Era o mínimo. Depois de quatro milhões, né? Mas, para esse caso, se calhar, podemos editar também. A oportunidade para eles virem. Pois, pois. Porque estamos a perder aqui uma boa oportunidade de estar lá o autor. E fazer perguntas, né? Fazer perguntas, né? O lançamento. Já, já, já. Ok, ok. E depois para aquela região Uambo, aí para o leste. Que é a zona onde a guerra se fez mais sentir e tal. Faria mais sentido que aí houvesse... Faria mais sentido. E as pessoas podiam... E também há lá pessoas que viveram. Eventualmente, participaram do Teatro da Guerra. Do que eu estava ali a dizer. E podem também auxiliar de alguma forma. Seria bom, sim. Eu ouvi também que no Solo Nascente, o Moené lançou lá. Isso é um fenômeno, né? Foi a maior enchente que já tivemos no Solo Nascente para o lançamento do livro. Ah, é? E aí os livros acabaram. Olha que os livros acabaram. Não, mas ele... Todo dia que ele passa, os livros acabam. E aí... E aí... Aquilo foi uma coisa... Qual é o sentido que isso te dá? Antes, não vamos para a obra. Mas só o movimento. Porque é assim... Nós não gostamos de ler. E é um livro. Ele tinha todas as condições para fracassar. E está a dar mais do que a maior parte de nós. E depois... A história do livro, né? Porque as histórias dele são as nossas histórias todos os dias. Como é que... E depois essa enchente, né? Como é que isso... Que prazer é que isso te deu? Não, aquilo foi fenomenal. Porque foi dos poucos eventos que tivemos que começou agora. Porque o pessoal chegou lá muito cedo. Ok, nice. E o Moana é um fenômeno. Isso definitivamente é. E eram muito jovens, claro. Mas também estavam lá muitas pessoas adultas. Mas, mais do que isso, é a forma como aquele livro está a ser consumido na biblioteca. E eu também tenho exemplo em casa. A minha esposa, não é muito dilema, mas leu aquele livro em dois dias. Ok. E aí, às vezes ficava assim a ver. Nice. Ela está a ler e tal. Ela está a dar risadas e não sei o quê. E há. Porque eu acho que a forma dele de escrever e a forma como ele lida com as pessoas desde as redes sociais. Exatamente. Faz toda a diferença. É alguém que a nossa geração precisa pegar e precisa começar a estudar. Eu sei que há aí uns professores de língua portuguesa, pelo menos no Ambo, que estão a comparar os dois livros. O primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. Por causa da forma peculiar como ele escreve. Exatamente. E os contos, conforme ele coloca lá. Mas a questão não é essa. A questão é que foi menos trabalhoso fazer a divulgação. A partilha foi enorme. Exatamente. O nosso anfiteatro tem capacidade para mais de 250 pessoas. Tínhamos ele quase todo cheio. Nice. E depois a forma como ele interagiu com as pessoas. Ficou a promessa dele a voltar porque também pensamos em algumas coisas para fazer com ele. Nice. É um tipo de versátil. É, é. E há uma coisa que as instituições têm e eu acho que para nós, nós temos essa conversa, estamos ainda a amadurecer, a parte da extensão. E o Mano lida bem com as comunidades, né? Exatamente. É alguém que nos... E ele mostrou disponibilidade para dar esse apoio, essa mais-valia. Entrar, lembra quando falavas de um mundo e tal? Exatamente. Como é que eu faço um programa de extensão num bairro, né? Exatamente. E as pessoas não percebem, mas percebem. E há, então... O Mano é um maneiro de facto. Eu acho que este ano ainda consigo tê-lo aqui a fazer stand-up. Só dos mambos dele. Não, fica já a promessa. O Mano tem que cá vir. Não, não. Ele já cá esteve. Ele vem. Mas eu quero fazer stand-up. Porque ele é mesmo burro. Ele é mesmo burro. Está vendo? Ele é mesmo cuia. Está vendo? Então, é mesmo isso aí. Sim, sim. E eu gosto muito... Eu gosto particularmente das pessoas que são burras de propósito. Dá outra coisa para o próprio conteúdo em si. Então, definitivamente. Já. Esse ano vamos ver se ele tirar daqui. Há bocado estávamos a falar... Falámos um bocado sobre o salário mínimo. Eu quero perceber o seguinte. Se o salário mínimo é de menos de 40 mil quanzas. E 40 mil quanzas é menos de 100 dólares. Isto quer dizer que o angulano produz menos de 100 dólares por mês? É isso que o salário mínimo quer dizer? Não. Como é que nós chegamos a esse valor? Os economistas podiam explicar bem isso, não é? Como é que a gente chega... Mas aqui normalmente o que se diz é... Trabalha-se com produtos da cesta básica. Olha-se para os preços e não sei o quê. Ok. E há... Agora, como fazem isso efetivamente? Exatamente. Não, então não tem marca. Eu vou esperar um economista. Não tem marca. Aqui já estou a esticar. Aqui já estou a esticar. Acho que um economista podia explicar bem isso. Já estamos na reta final. Da forma como nós estamos a ver o país, da forma como foram feitas as coisas, 2017, de repente as perseguições têm tréguas. Mas... É possível... É possível o reitor ou o presidente da Universidade de Eduardo Santos não receber verbas desde 2017? Não, não é possível porque as universidades públicas são financiadas, não é? Ok. Então, e é possível em algum momento nós mudarmos esse nome de Eduardo Santos para outra coisa qualquer? Eu acho que não. Não vejo porque... Era mais fácil mudar a cara na nota, não é? Não, mas não vejo porque é que teríamos que mudar. Não, não, não. Não, quer dizer, sou uma curiosidade. Ah, ok, ok. Ok. Sim. É. Eliseu, é o que eu disse desde o início. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu acho que não, porque eu sou burro, mas se eu voltar a estudar, eu não amo. Não, não é? Como eu não sou na gente, pô... A perceção com que eu fico é que vocês não são só uma instituição normal. Não é só... Não vai só aprender, eu acho que tem a ver com a envolvência, acho que vocês apostam muito no contexto. É. Tudo aquilo que enquanto aluno, enquanto professor, chegas e encontras à tua volta. Falamos sobre a Universidade de Cacimbo, mas também eu sei que vocês têm um teor para o desporto. Sim. Muito, muito forte. Né? E eu acho que o desporto é a base, quase. E, portanto, nesse sentido, muito obrigado. Eu que agradeço. Todo o sucesso do mundo. Oxalá, voltes e se voltares, eventualmente és conselheiro do presidente com uma broca de 200 mil dólares lá fora, vossa. Ah, normal. Eu que agradeço. Vamos torcer que voltes para a televisão, né? E, ah, depois aquilo ajudava. É assim, a experiência que eu tenho na televisão é que eu fui para a televisão e a televisão não fechou. É. Se calhar, se calhar nas televisões eu sou tóxico. Se calhar eu sou um bocado tóxico. Mas senão estamos abertos, vamos bombar. É. É só trabalho, né? Não, Tiago, muito obrigado. Senhoras e senhores, Eliseu Chipado. Obrigado. Não, obrigado. Obrigado. Aí, para ver nosso n worthwhile. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma